Nadie me la quita Paqui paia, paqui paia Vamos pa donde quiera Paqui paia, paqui paia Toi pa comenta entera Paqui paia, paqui paia Vamos pa donde quiera Paqui paia, paqui paia Fala aí seus variados, já faz o sinal da game Brrrr, reala tela morte, clica, compartilha Desce, bora, dora like e se demora já faz aí O sinal da game, já clica Se inscreve, fortalece, contuma a gente mais like Mais longe vai, e sem demora trago mais um Som do brabo, do cara A lenda viva 6ix9ine, o melhor Que nós temos é 6ix9ine cara Um dos caras que vem Com diferenciações de estilos de música Aí, como vocês viram A penúltima música dele Aí que ele lançou, que é a música Faixa Body Aí, bateu e tá batendo 21 milhões, e ele lançou mais um som aí É, Wapaê O nome da música, Wapaê Ah, como vocês já tinham visto a prévia Ele lançou a música O clipe com o feat de Angel, Dior, Lanier Aí, o Lanier, como vocês sabem Lançou aí o feat com ele na música Body E Bullying Aí, 47 6ix9ine, canal Tekashi 6ix9ine, em 3, 2, 1 Corrente brilhando Relógio estralando O copo, como sempre Cheio Mais armado até os dentes Trazendo o 6ix9ine Uma vibe diferente Let's get it Ai, mi bebecita Que coisa má rica Esa mulatica Con esa cinturita Ela teme to' Ela é muito bonita Su piso sou eu Nadie me la quita Pa' aqui, pa' lá Pa' aqui, pa' lá Vamos pa' donde quiera Pa' aqui, pa' lá Pa' aqui, pa' lá To' aí, 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 pa' comenta entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Que guapa, eh, 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 eh Ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha En un rato en el revés Echa pa' acá que vamos a vacilar Todos los puertos que tengo Los voy a gastar Ven que vamos a chocar Le subo una foto picante Pa' inovirar Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita Que tiene un click, click, click Qué cosa más rica Tú matas la pista rompiendo Y con ese cuerpo perfecto La noche está pa' una vela Y pa' enterrar un muerto Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, 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 eh, eh, guapa, eh, guapa, eh Nada me la quita, nada me la quita, nada me la quita, nada me la quita. Mapa, eh, 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 guapa, eh, eh. Que guapa, eh, 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 ven vamos a beber. Quiero que tu te pongas trucha en un tetéon en R. E está aí seus variados, som pesado moleque, 6ix9ine aí Mais um som aí, o apaê aí, insano demais o trabalho aí do 6ix9ine Cara, o 6ix9ine é um moleque insano demais, cara A qualidade aí, o som, tá? Insano demais o som, o beat Cara, é uma vibe sinistra, o 6ix9ine é diferenciado Já mostrou pra nós aí como ele consegue fazer aí os sons dele, as variações aí de ritmo E aqui está mais um exemplo de som, qualidade, beat, tudo fit, tudo insano, tudo perfeito Mais uma vez, o 6ix9ine surpreendendo nós aí com mais um hit aí Desde sempre, apoiando o 6ix9ine aí, a lenda viva aí Gostou? Já clica, já se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais longe vai o trabalho Tanto dos artistas famosos como de vocês aí, galera Então, já sabe, canal variado, né, que é feito pra você Pra mais ninguém, fiquem todos com a gang Let's get it Tchau, tchau